Vai, vai, vai. 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 Boa, calma, 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 trabalha a bola. Vai, vai. 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 Não, Paulo. Paulo, Paulo. Só porque é presidente. Só porque é presidente, Paulo. Oê! Segura aí, segura a travessa, a travessa. Aí, barulho. Vamos organizar. Nove, três, vai de novo! Oê! Tá bom, Vital, tá bom, Vital! Tá bom, Vital, beleza, né? Tá bom, Vital. Respira! É bom! É presidente! Êêê! 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 Caraca! Ei! Ei! Pede! Pede! Sem tapa! Ei! Pega o gol! Pega o gol! Pega o gol! Pega o gol! Caraca! Brasil! Segura esse senhor! Olha pra mim! É potente! Vamos! O próximo eu faço o fim! Mas chegou o fim! Não me enxerga mais! Eeeeeeeeeee! Eeeeeee! 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 Ah! O que ele tem de olho na pirata? Eeeeeee! 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 E aí! Essa é meu presidente! Um de quatro! Um de quatro! Um de quatro! Um de quatro, Juliano! Um bateu na lateral! Os grima, os grima! Isso! Ah, que bom! Olha o saco! Olha o saco! Oito! Olha o saco! Olha o saco! E aí! Ó! Olha! Olha o saco! E aí! Certo! Pega, pega, pega aqui, aqui, aqui Vai em meio 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 Vai em meio